A dívida pública diminuiu em abril. O relatório mensal do Tesouro Nacional divulgado hoje registrou queda de 3% em relação ao mês anterior, uma economia de cerca de 87 bilhões de reais. Na apresentação do relatório mensal, o Tesouro anunciou uma queda de 3% na dívida pública federal no mês de abril em relação a março, de 2,886,000,000 de reais para 2,799,000,000 de reais. Já a dívida externa, que é uma parte da dívida total, teve queda de 2,7%. Segundo o Tesouro, o motivo foi a valorização do real frente a outras moedas. O volume da dívida que vence em 12 meses em março era de 22%, no mês de abril é em torno de 18,8%. Então houve uma redução da dívida vencendo no curto prazo. É positivo porque isso reduz o risco de refinanciamento do governo. Há menos títulos vencendo no curto prazo, então há uma menor pressão para novas emissões do mercado. A dívida pública federal é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit no orçamento do governo federal. A principal meta da equipe econômica do governo Michel Temer é diminuir o crescimento dessa dívida para que seja possível retomar o crescimento econômico do Brasil. Na última terça-feira, a equipe econômica anunciou medidas para conter os gastos públicos e reduzir a dívida. E na madrugada da quarta-feira, o Congresso aprovou a nova meta fiscal, com um déficit nas contas públicas de R$ 170,5 bilhões para 2016. O governo, tendo o orçamento equilibrado, a trajetória da dívida vai tender a se estabilizar no longo prazo, fazendo com que a dívida seja sustentável.